Paródias FC é um oferecimento de OneFootball com mais de 20 milhões de downloads. Baixe aqui no primeiro link da descrição. Baixe aqui no primeiro link da descrição. Em Campo Mohamed, estremece, estremece, estremece. Ganhou prêmio por causa do gol, só bonito, mostrando a tamanha moral e carinho que conquistou o mundo. Esse egípcio, o escombe a bola. O Iba Peixá é mestre, ele é mestre. O gramado é um palco pra esse menino, tá show com os pés mais veloz, o rubinho engata, quinta e passa os amiguinhos. Quem, quem cê vota no duelo que entese? Se ficasse empatado nem tinha perigo de ter injustiça na briga dos gritos. Só me diga quem é o mais perito.